Tarso Genro e Eda Crúcios tiveram o primeiro encontro após as eleições nesta segunda-feira no Palácio Piratini. A reunião marcou o início oficial da transição. Tarso será empoçado governador no dia 1º de janeiro de 2011. Nós estamos aqui no primeiro encontro que haverá de ser uma série. Já conversamos sobre o processo em si. Ele haverá de ser a altura do nosso estado, do Rio Grande do Sul. E o governador eleito já me trouxe aqui as suas primeiras demandas. Foi uma reunião de trabalho excelente, uma reunião política muito boa, com a finalidade de afinarmos uma continuidade dos trabalhos que estão sendo feitos, da administração pública do estado, e fazemos uma transição sem qualquer alteração de qualidade na relação que dois governantes devem ter para que tenhamos essa transição de maneira mais adequada ao interesse do nosso estado. Fomos às ruas para saber se a população gaúcha está por dentro das mudanças políticas que estão acontecendo no estado. Você sabe o local que o governador trabalha? Na... Pois é, não sei. É, no palácio daqui do governo, né? Lá no palácio do governo. O governador trabalha no palácio Piratini. Você sabe o dia que o próximo governador assume? O próximo? É dia 8, né? Dia 8. Já assumiu, então. Não seria? Sim, no dia 1º de dezembro, né? É agora... Começo do ano. Acho que é 1º de janeiro. Dia 1º de janeiro. E o que tu espera do governo Tarso? Ah, eu sou apaixonada pelo Tarso. Espero tudo, né? Que seja bom, né? Melhor que a Ieda. Eu espero muitas coisas boas do governo Tarso. Os hospitais, os postos de saúde, isso aí é uma grande coisa que ele vai fazer. Melhorar o desemprego, melhorar essa pobreza, que nós temos muita pobreza. Melhorar na saúde, na educação. É isso que a gente espera.